E esse é o canal Loucos por Histórias e no canal Loucos por Histórias a gente vê sempre histórias dos grandes artistas brasileiros com muitas notícias e a gente está acompanhando o aniversário de 25 anos do cantor Zé Felipe e eu já perdi as contas de quantos aniversários o Zé Felipe teve né gente nesses dias pra cá muita comemoração e hoje sexta-feira ao chegar em casa a Virgínia Fonseca já tinha organizado uma super festa pra comemorar o aniversário do Zé Felipe temos aqui família, amigos, muitos convidados queridos Leonardo, Polo e Ana Rocha mais pra frente a gente vai ver os dois, olha só aqui a Emanuele, inclusive o Leonardo está ali na frente com a Virgínia Fonseca Muitos convidados entre amigos e familiares do Zé Felipe inclusive aqui tem o Leandrinho e a sua namorada o Leandrinho gente como é conhecido ele é filho do Leandro, irmão do Leonardo então aqui lhe parece muito né com o pai Leandro continuando aqui tem muitos convidados os irmãos a Jéssica Beatriz com seu filhinho Noa e também a Monique e Isabela compareceram sim a essa grande festa nesse dia especial que é o aniversário do irmão Zé Felipe aqui o casal de milhões e a Jéssica Beatriz não postou muita coisa em seus stories sobre a festa do Zé Felipe aqui a Margarete fez stories com ela, mostrou também aqui a Nanda Fonseca olha só que bonita toda a decoração e todo o pessoal comendo, bebendo, curtindo muito a festa do Zé Felipe e temos também Poliana e Leonardo seguindo logo na frente temos os stories com o cantor Leonardo e a Poliana Rocha aqui sentadinhos curtindo uma moda de viola olha só aqui o pessoal juntinho do cantor Leonardo Ananda Fonseca contou que não dá pra fingir costume com o Leonardo e a Poliana Rocha porque ela fica toda emocionada ao ver o Leonardo bem de pertinho Leonardo que é considerado um dos maiores ídolos do Brasil e até a próxima